Música Chegará um dia talvez Que eu vou me alegrar A Amazônia verde e feliz Sem ter mais por que chorar Tenho quentidas queimadas As luzes no céu E os churros rios das marcas E o papel Serão das constantes As luzes do ar Mando a nossa mente Para cantar A Amazônia Na Amazônia Na Amazônia Sua cultura E o papel na floração E casas na luz Orgulhar Chegará um dia talvez Em que eu vou me alegrar A Amazônia A Amazônia verde e feliz Para cantar A Amazônia A Amazônia Ela é minha vida Ela é minha vida Sua cultura A Amazônia A Amazônia A Amazônia E a Amazônia 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 A Amazônia